Sejam bem-vindos ao TheGarings, nós estamos aqui com o Foodbottle Extreme Você tem que jogar a garrafa e ela tem que cair em pé, lá do outro lado Ah, quase Se eu dou muita força, ela vai muito longe Olha onde ela vai Se eu dou pouca força, ela não vai Aê Ui, caralho, o que eu fiz? Sem querer eu apertei Uh, dá minha garrafa Tô muito louca Uh, ficou no meio termo, tu viu? Não, obrigado Não Não deu Nossa, voou longe Ai Ai, não Ui, quase Hum, meu Deus Hum, meu Deus Hum, meu Deus Hum Hum Cheio de propagandas, que foda Ah, bateu no fundo Nossa, agora ele não virou Porra Ah, bateu e não ficou Ah Da puta Meu Deus Meu Deus Fui parar longe Aê Caiu um pouco fora do negócio Mas é muito difícil parar em cima Ah, acertado Ah, acertado Ah, acertado Ah, acertado Ah, acertado Ah, foi fraco Ai Ui, cara Ui, errei Fraco Passou direto Oh, merda Ai, quase Ah Acho muito forte Ah Ah Passou Ah Ah Passou direto De novo Ah, de novo Propaganda não Ah Ah Apaganda chata Uh Já voou Aqui Vou pegar pra Ah Depois voltou Muito forte Tá indo Ah Passo perto Aê Aê Quase Ui, quase deu Tá ficando com isso aí Flip Bottle Extreme Então é isso aí galera Até mais hein Não esqueça de se inscrever E dar aquele like Marutovski Ok Eu E Eu Eu E Obrigado.